E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós estamos em Vinhedo, que é do ladinho de Valinhos onde eu moro. Aqui para quem não conhece é a represa número 1, então tem um circuito em volta da represa, esse fica dando volta, passa aqui e volta. Aí você vai lá e em Juve da Vó você vai lá, troca a direção e faz mais algumas voltas. É um lugar bem bonito, bem calmo, com bastante gente praticando esportes, seja artes marciais, futebol americano, corrida, skate, bike, óbvio. Então tem um pessoalzinho aqui que faz academia. Então aqui não tem motivo para não ser exercitado. Ali, estacionamento vasto, dá para colocar bastante carro. De domingos tem feira de itens agropecuários, então legumes, verduras e etc. Para quem quer comprar direto dos produtores é uma dica. Aqui para quem gosta de vôlei, basquete. Então aqui uma área em vinhedo bastante interessante para se exercitar. Você fica na segurança, pelo menos enquanto tiver luz do sol. Tem um pessoalzinho também que gosta de, principalmente nessa área aqui do lado da represa, fazer pescaria. Então tem peixinhos. Hoje eu ia no One Bike Hub, só que aí a cama venceu. Sabe como é que é. Então, eu fui lá, mas eu cheguei atrasado, uns dez minutos e ele já tinha partido. É um evento bem legal, bem interessante, bem organizado e super recomendo, que realmente acontece de vez em quando. Então, para não perder a viagem, eu vim aqui em um lugar bem divertido. Para quem gosta de treinar XCO, que eu acho que é a forma mais econômica de praticar o pedal. que você consegue, tem um quilômetro, um quilômetro e meio, uma coisa assim, a volta. Então você consegue fazer um bom percurso, um bom treino, sem subidas. Pessoalzinho aqui, adepto aí do sprint, no final das competições, no final dos passeios. Lugar, aí para quem gosta de montanha, pode ir, vai até o final, do outro lado, vai até o final e vira para a direita. E aí você sobe, 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 sobe. Chega ali em cima, na montanha. Você desce e vira à esquerda. Você vai na represa 2. Mas, uma coisa que eu esqueci de falar, quem vier aqui tem que ter repelente, protetor solar, porque a zika, a chikungunya, a dengue, a febre amarela, etc, 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 tem aqui. Então, não pode vir desprotegido aqui. Aqui tem que ter uma camadinha de repelente de mosquito e reaplicar de tempos em tempos. Veja na bula ou no lado externo do recipiente do seu repelente, de quanto tempo eles recomendam repassar. Então, faça isso. Mas, ó, como eu mostrei, já vi, é uma vista bem legal. Super recomendo. E aí, se você que for para o evento do OneBikeHub, chegue antes, tá? Porque aqui não é Brasil, não. Então, o OneBikeHub é um grupo que o horário é horário. Tá certo? Ah, chegar a meia hora, não. Chega 10 minutos, muito pelo menos, 10 minutos antes. Tá? Porque aí você pega o briefing, que o Ricardo vai explicar, não, o que a gente vai passar. A gente vai fazer um pedal de não sei quantos quilômetros, todo mundo já sabe, mas nos primeiros 10 são subida, depois descida, até o quilômetro 15. Do quilômetro 15 ao 25 é subida de novo, tem um trecho de terra, tem um trecho de asfalto. Do 25 ao 30 a gente vai pegar um pouquinho de estrada. Então, precisa tomar cuidado. Então, chega antes para pegar o briefing. Enfim, realmente eu falhei, sou um babaca, perdi um pedal bem legal, que é a Rota da Uva. Então, não façam. Como eu fiz, chega antes. É que realmente, sei lá, tô me sentindo cansado. Aí, a cama, infelizmente, ganhou hoje. É isso. Quero ver se eu mostro um pouquinho. Depois vou mostrar, agora em seguida, vou mostrar como é que usa o Polar. Ou qualquer outro monitor que pega o seu batimento pelo punho. Na verdade, é pelo braço, porque pelo punho ele não pega nada. Mas, esse é para o vídeo em seguida. Bora! Então, agora vamos falar sobre o monitor cardíaco. Estão vendo aqui, ó. Tem a minha articulação entre antebraço e mão. Certo? O que você precisa fazer? Você precisa colocar esse marcador, pelo menos um dedo, para o lado esquerdo aqui. Então, você pega onde você flexiona o punho e deixa para cá. E aí, vai marcar corretamente. O que que não vai... Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vem. Eu utilizava assim, ó. Exatamente na parte que flexionava. Então, por isso, é que a medição do meu batimento cardíaco nunca dava certo. Está vendo aqui, ó. E tem que ser bem preso, ó. Para deixar a marca. Certo? Para ele funcionar da forma correta. Então, vocês, principalmente ciclistas, que falam que o... Não só da Polar, mas da Garmin ou de qualquer outro fabricante. Ah, não marca o batimento correto. Pode ser dois motivos. Um, que você não usa fixo o suficiente. Ou seja, não prende. Você tem que sentir que o marcador está no seu braço. É uma coisa incômoda, tá? E a outro ponto, é que pode estar muito próximo dessa articulação. Tá? Você precisa deixar aqui, ó. Numa superfície que não flexiona. Certo? Então, isso pode ajudar a vocês terem um resultado melhor. Antes de vocês colocarem um dedo, dois dedos em distância da articulação, assim, aqui no braço, e continuar tendo problema, você vai lá, aperta um pouco mais, para você não poder ver, porque aqui tem feixes verdes. E outras marcas devem ter feixes de outra cor, sei lá. Então, você tem que tentar tirar o Polar do seu braço, e mesmo assim não conseguir ver os feixes verdes. Se você ver os feixes verdes, é porque, no caso da Polar, você vai ter uma medição incorreta. Ou menos próximo da realidade. Então, é isso. Tem que ser preso, preso, e um braço, e um braço, não, e um dedo, pelo menos, distante da sua articulação, braço, mão. Bom, eu espero que isso resolva o problema de vocês, que vocês voltem a ter, porque eu era da época, eu sempre, eu não uso relógio, há 20 anos. Desde eu venho meu primeiro celular, o celular tem horário, então eu não preciso mais de relógio para nada. Além do que, diminui a possibilidade de alguém querer me assaltar, né? Não tem relógio, né? Que é uma coisa mais fácil, você vai lá e puxa com força, ou com uma faca, você vai lá e corta. Então, essa é a dica, aqui, ó. Agora está na posição correta, ó. Vamos precisar um pouquinho mais. Eu vou, não, precisa um pouquinho mais. Precisa um pouquinho mais. Mas eu vou acertar aqui. O que eu queria falar, estamos aqui em Vinhedo, já estão sabendo, né? Aqui, ó. Aqui tem, tem ciclovia permanente. Estamos num sábado. Podia estar numa segunda-feira, numa terça-feira, em qualquer dia da semana. Aqui, ó. Tem talões. Tartaruguinhas. E o pessoal respeita, viu? Isso é uma coisa que eu posso afirmar. Então, não tem jeito. Eu, por mim, teria um murinho de meio metro, assim. Tá? Mas eu acho que chão pintado, pista, asfalto pintado, as pessoas respeitam um pouco mais. O que eu acho que é a solução. O perfeito seria meio metro de muro, porque aí o pessoal... Aqui, ó. Vamos usar um exemplo, ó. Olha lá, você viu? A pessoa... Respeitou. Então, isso aqui é... É o... Como que chama? É a exceção da regra. O que eu acho que tem que ter é lombada antes e depois da faixa de pedestre. Porque, de fato, eu peguei um péssimo exemplo de alguém que, na verdade, é o que eu gostaria que fosse. Certo? Que as pessoas respeitassem os pedestres ao atravessar, mas aqui no Brasil não acontece. Os ciclistas, eles se viram porque têm um poder de velocidade, de andar mais rápido por causa da bicicleta. Certo? A cada passo, a cada giro, na verdade, o passo que eu dou na bicicleta eu ando muito mais do que eu andaria a pé. Então, por favor, brasileiros e brasileiras, vamos respeitar a faixa de pedestre? E aí? Porque você trata em seu carro de não sei quantos mil reais, mas não significa que você é mais poderoso. Você está infringindo a regra. E se o Brasil quer ser um país decente, tem que respeitar as regras. Beleza? Então, espero aqui, que vocês tenham um resultado melhor, que os ciclistas não ficam reclamando porque eu antes tinha faixa torácica, então nem eu botava o relógio até tipo o senhorzinho uma alta, mancha? nossa, aí eu disse meia idade, né? Que coisa velha, mas não é. Não dá pra medir seu batimento cardíaco com relógio tipo o senhorzinho alto. Tem que se apertar, tem que ser aquelas aquelas calças que as meninas usam pra malhar ou usam aquelas calças de lágrimas super apertadas que dá pra ver até as veias. Então, é assim que tem que ser apertado. Eu gostaria muito que as pessoas respeitassem as leis de trânsito que os PDS tem que ser respeitados, tá certo? Eu acho, eu desacredito dos adultos. Eu acho que a única solução é educar as crianças a partir de agora. Menos de 18 anos é que a gente tem que trabalhar porque os brasileiros eu vou te falar, povo absolutamente cretino. Bom, é isso. Agora eu vou terminar meu pedalzinho. Dúvidas, comentários, deixe aqui embaixo e até o próximo vídeo. Bora terminar aqui, só sair. Eu mostrei da lagoa e mostrei o estacionamento. Então, se você passar nesse estacionamento você vai chegar aqui nessa ciclovia bem legal, aberta todos os dias, não depende do poder público. Então, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal à direita, todas as nossas redes sociais estão aqui e agora eu fui mesmo. Fui! Até amanhã!